Pois embora e a saudade do meu bem E da morte é por isso que eu faço Lá de fora e por que sei que é falsidade Não me bora Pois embora e a saudade do meu bem E da morte é por isso que eu faço Lá de fora e por que sei que é falsidade Não me bora A minha casa fica lá de trás do mundo Mas eu vou a música de frente do mundo Começa a pensar E o pensamento parece uma coisa boa Como é que a gente voa quando começa a pensar Felicidade foi Pois embora e a saudade do meu bem E da morte é por isso que eu faço Lá de fora e por que sei que é falsidade Não me bora Felicidade foi E a saudade do meu bem E da morte é por isso que eu faço Lá de fora e por que sei que é falsidade E da morte é por isso que eu faço Lá de fora e por que sei que é falsidade E da morte é por isso que eu faço E da morte é por isso que eu faço Lá de fora e por que sei que é falsidade E da morte é por isso que eu faço Lá de fora e por que sei que é falsidade E da morte é por isso que eu faço Lá de fora e por que sei que é falsidade E da morte é por isso que eu faço E da morte é por isso que eu faço E da morte é por isso que eu faço E da morte é por isso que eu faço E da morte é por isso que eu faço E da morte é por isso que eu faço E da morte é por isso que eu faço